Primeiro e segundo Coríntios. Trata-se de duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, por volta de 50 d.C., destinada à igreja fundada por ele na cidade de Corinto. Primeiro Coríntios. O amor paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Primeiro Coríntios 13, versículos 4 ao 7, o autor do livro de 16 capítulos, já havia fundado uma igreja em Corinto. Tempos depois os cristãos desta igreja, haviam escrito uma carta a Paulo pedindo a opinião dele sobre diversos assuntos. Ocorreu que a igreja de Corinto estava com divisões, a igreja estava dividida em diversos grupos, onde alguns toleravam imoralidade sexual, outros apresentavam indícios de orgulho, e ainda, um conflito acerca dos dons do Espírito Santo, que estavam sendo utilizados de forma equivocada. Com essa diferença dentro da igreja, os cristãos de Corinto, estavam se distanciando da essência dos ensinamentos do Senhor, e segundo determinados líderes espirituais, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer. Eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Primeiro Coríntios 1, versículo 12. Neste contexto, Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios com o intuito de conscientizar o povo sobre a importância da santidade na convivência entre as pessoas, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Primeiro Coríntios 3, versículo 3. O respeito e busca do Espírito Santo, e sobretudo, restaurar a unidade da igreja ao verdadeiro motivo, a sua razão de ser e essência. Jesus Cristo acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, primeiro Coríntios 6, segundo Coríntios. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo Coríntios 5, versículo 17. Este livro foi escrito por Paulo para a igreja em Corinto como resultado de sua segunda viagem missionária. Ocorreu que muitos cristãos na época, em que receberam a primeira carta viam, se rebelado, criticando e até mesmo questionando a autoridade de Paulo como apóstolo de Cristo, e sua autoridade para fazer as recomendações que fez a igreja. Paulo chegou a escrever quatro epístolas, e duas delas fazem parte da Bíblia, compondo parte do Novo Testamento. Esta segunda carta-princípio, foi a terceira delas, escrita num segundo momento, onde Paulo defende sua autoridade e trata de assuntos da vida cristã. Ele expressa ainda seu alívio e satisfação em saber, que a igreja tinha recebido a sua carta rígida, hoje perdida, de uma maneira positiva. Nesta segunda carta, ao longo de treze capítulos, Paulo, alerta a comunidade em relação, à chegada de falsos apóstolos, que estavam colocando em questão o caráter dele, e distorcendo a doutrina de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás de transforma em anjo de luz, segundo Coríntios 11, versículo 14, e ainda algumas pessoas da igreja, não deram sinais de arrependimento de sua má conduta. Apesar da igreja ter enfrentado uma crise, o apóstolo os encoraja através dessa superação por meio de expressões de amor genuíno e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, segundo Coríntios, Obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Primeiro e segundo Coríntios. Trata-se de duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, por volta de 50 d.C., destinada à igreja fundada por ele na cidade de Corinto. Primeiro Coríntios. O amor paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se... o amor não arde em ciúmes, não se ufana,